Fala aí, Bateras! Beleza pura! Sejam todos bem-vindos! Josivaldo Santos de Brasília aqui na área e no vídeo de hoje vamos falar de dicas valiosas que eu tenho certeza que vai agregar muito aí no seu crescimento na Batera, beleza? Ô, Fernandão, na sua opinião hoje aí, qual a maior dificuldade de um baterista hoje? Acho que a galera não sabe por onde começar, né? Qual o método? Exatamente! Saber por onde começar! E é o que eu mais recebo hoje aqui nas minhas redes sociais, comentários Josivaldo, tô começando agora na Batera, não sei por onde começar Ou até mesmo, Josivaldo, já tô com bateria, só que parei há alguns anos e agora quero voltar e não sei por onde começar A minha dica hoje pra você, Batera, que nunca tocou bateria ou até mesmo já tocou e tá parado, tá voltando a estudar Comece pelo toque simples Hoje vamos falar da importância do toque simples Será que é tão simples assim? E eu vou te falar por que não é, tá? Porque muitas das vezes você é uma Batera, digamos, destro Você tem facilidade em movimentos com a mão direita É certeza que a tua mão esquerda aí, você vai encontrar mais dificuldade, né? Eu recebo isso direto Não, minha mão esquerda não sai, minha direita até vai ali, mas minha esquerda não sai A partir de hoje você vai treinar o seu toque simples Você vai executar também com a mão esquerda Você vai passar a começar o teu toque simples com a mão esquerda É coisa assim, parece ser básica, né? Porque no nosso cotidiano, tudo que você vai fazer Você vai beber um copo com água, você pega com a mão direita Vai escovar o dente, é com a mão direita, enfim Milhões de coisas, eu tenho certeza Se você é destro, você faz tudo com a mão direita Eu vou pegar um objeto ali Então já é natural você ter a mão direita mais desenvolvida, né? Vamos programar também a nossa mente a executar Você já tem uma referência da mão direita Em termos de movimento Vamos passar a fazer isso a mesma coisa com a esquerda Como é que é isso aqui? Postura, antes de mais nada, a postura, né? E ó, na execução, ó Jogou a direita? Procura copiar também esse mesmo movimento com a mão esquerda, ó Porque muita, da maioria dos casos que eu vejo A pessoa, o aluno treinando um toque simples Ele tá treinando dessa forma Pelo fato de ele ser destro, olha só Toca mais rápido aí, vem Eita, se matando lá E aí, pelo fato de ter a mão direita mais desenvolvida Ele tem um movimento melhor com a direita E a esquerda vocês observaram aí, né? Ela ficou baixa Esse é um dos erros que eu vejo os bateras Inclusive bateras de ator Cometendo Ele não tem o equilíbrio na mão Então, quando você não tem a dinâmica bem próxima De a mão pra outra Você acaba escutando uma nota mais acentuada Você percebeu? Não, mas se você fazer desse jeito aqui Você vai aprender assim Vai morrer assim Não, é negativo Você vai mudar isso aqui agora Entendeu? Equilibre também Distribua as suas mãos Muda a mão de entrada A mão da cabeça do tempo é a direita Passa a fazer também com a mão esquerda Tá? E já decora o mesmo movimento, ó Movimento Pode observar aí Que você tá vendo Um certo equilíbrio, né? Em alturas Tá bem próximo, tá vendo? Não importa se você vai fazer alto Ou baixo Procure manter, né? O nível O nivelamento aqui de altura das baquetas Tá vendo? Pra isso acontecer você tem que treinar devagar É do devagar As coisas funcionam É do devagar ao rápido, né? Não é ao contrário, ó Treine o movimento primeiro, ó Pode começar nesse andamento aqui, ó Você acredita, Fernandão? Que na maioria dos casos O erro do Batera tá na pressa? Ele já viu o vídeo ali no modo avançado Já quer... Já quer... Já não No dia seguinte ele já acaba pra não avançar também E aí Uma das coisas que você tem que viver É o processo Viver o processo Do movimento aqui, ó Vai chegar Você vai chegar onde quiser Se treinar com disciplina E dar tempo ao tempo Não adianta Você vai se frustrar Mano, preciso evoluir No toque simples Amanhã, Josvaldo Porque vai ter um congresso Lá na migreja, sabe? E aí vai tocar, sei lá Mil graus E aquele início lá na caixa, né? Calma, irmão Se você nunca fez Não tem os principais fundamentos Você vai se frustrar E eu não quero que aconteça isso Viva o processo Outra coisa muito importante aqui Que eu não posso deixar de falar nesse vídeo É a postura, galera A postura é crucial E na maioria dos casos aí Até mesmo você que está assistindo esse vídeo Talvez já cometeu esse erro Na hora de vai treinar o rudimento aqui, Fernando Ele pega um pad aqui, ó Nada contra os pads, não Aqueles pads que amarram aqui Aquilo ali Já tive Aí o cara está aqui, ó Primeiro Ele já está aqui Torto E está aqui, ó Olha a postura dele Ó Travadão aqui Sai, sai, sai Sai, sai, toque Sai, sai Não vai sair, irmão O movimento aqui é o crucial Aqui, ó A tua postura é crucial E eu Quando eu vou treinar rudimento Eu procuro manter Estudar o rudimento Com a mesma postura Se eu estivesse na batera Digamos que você está na batera Estou só com a caixa aqui Mas aqui é a altura Que eu uso quando estou na batera É isso aqui Tá? Na hora de treinar o seu rudimento Na hora de treinar seja qual for o rudimento Treine na postura Lembra que você vai estar tocando a batera Isso vai te ajudar Muito na memória muscular Lembra? Que é aqui Você ativa o modo de memória Então se eu ativo o modo de memória aqui Assim E eu vou ter dificuldade De manter isso aqui Se eu for fazer em outro aqui Assim Mais baixo Ou então uma lá mais alto E eu vou ter dificuldade Da mesma forma é o inverso também Se você é acostumado a tocar aqui Assim Tem gente que já viu tocando Pega um puff aqui Ele está lá Está aqui Abre as pernas aqui E está lá É Então se você se acostuma a tocar dessa forma Você está ativando a tua memória Memória A tua memória muscular Você está ativando ela Tocar errado Tá? Então mude agora mesmo Tá? Toque na mesma postura Tá? Quando você for treinar o seu rudimento Eu volto a dizer Imagina que você está na sua bateria Mesmo se você não está lá Imagina que está Como é que você monta? Onde é que vai ficar a altura da tua caixa? Fazendo isso aí Eu tenho certeza Que você vai ter sucesso Em todos os rudimentos Que você for fazer Então Não se esqueça disso Tá? Trabalhar Também a mão esquerda Colocar a esquerda na cabeça do tempo Observar Se os movimentos aqui estão próximos Ó E o principal Tá? A postura Lembra-se Da postura É crucial a sua postura Preferência aqui Coluna reta Peito estufado Ó Pegada aqui Ó Ficou? Modo triangulado aqui Ó Nas mãos E mete bronca Beleza? Aqui no canal do Youtube Teremos mais vídeos Como esses De dicas E se você gostou Não deixe de deixar O seu like Deixado aqui pra nós E se inscreva No canal Tá bom? Deixe aí também Nos comentários O que você achou Dessa dica valiosa Deus te abençoe E até o próximo vídeo Valeu!